Por favor, filho querido, me escute Pense bem, seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade De fazer sua vontade tornar-se homem também Tenho umas coisas, meu filho, que eu queria lhe dizer Lhe eduquei como podia, já cumpri com meu dever Você agora decida, o futuro lhe convida Eu gerei, deu e deu-lhe a vida, é você quem vai viver Queira espinhos no começo, aguarde flores no fim Respeita o seu semelhante, siga o bom, deixe o ruim Por onde você passar, reconheça o seu lugar Pra ninguém se envergonhar de um filho meu nem de mim Defenda a moral sem sangue, ajude a quem precisar Quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar Ouça o velho, ame o menor, pense em Deus, faça o melhor Como em vista do suar que o seu rosto derrama Não queira o ouro roubado, nem amor por fantasia Escolha a mulher sincera para a sua companhia Faça meu filho o que eu fiz, veja como eu sou feliz Só casei com quem me quis e sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos, um é certo, outro é errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado Se você não escolheu um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu, o exemplo é meu passado Mesmo na maior idade eu quero estar sempre contigo Me ensinando bons caminhos, me livrando do perigo Estando perto ou distante não lhe deixo um só instante Porque de agora em diante, além de paz sou amigo Corra mundos, faça amigos, conheça o que eu conheci Transmita o que eu ensinei, conquiste o que eu consegui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Quando quiser quem lhe ajude, seu velho pai está aqui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude Quando quiser quem lhe ajude, seu velho pai está aqui Aproveite a juventude, ame a paz, honre a viagem Quando quiser sempre, ame a paz, honre a paz, honre a paz Mas e paz, honre a paz, honre a paz Que eu conheci, ame a paz, honre a paz